No quadro Vida de Agrônomo, você vai conhecer um pouco da vida profissional de uma agrônoma que trabalha em uma empresa privada e presta serviço para uma cooperativa de Cascavel. Eu acompanhei algumas horas de trabalho da profissional a campo e te convido a ver conosco esta história. Filha de agricultores de Pérola do Oeste, município situado na região sudoeste do Paraná, a engenheira agrônoma Leila Serafini, formada pelo Centro Fague há um ano, conta que deixou de pensar em cursar agronomia na época do vestibular e chegou a formar em tecnologia de alimentos. Mas o sonho de criança falou mais alto. Era uma profissão que não era uma coisa de mulher. Todo mundo falava que isso não é para mulher, não é uma profissão para mulher. E aí depois é que eu fui amadurecendo a ideia e eu vi que é uma área que tem muito campo de trabalho e que hoje em dia inclusive a mulher está cada vez sendo mais bem vista nesse mercado. Tendo mais contratações de mulheres, esse preconceito está sendo deixado um pouco de lado e está sendo reconhecido o serviço da mulher. Inclusive em alguns aspectos ela é mais perfeccionista, até inclusive, né? Então está abrindo espaço sim para a mulher no agro. E os pais têm um papel muito importante na vida da agrônoma e na feliz escolha da profissão da filha. Meus pais sempre me incentivaram muito, me incentivaram tanto para estudar como também depois quando eu falei para eles que eu estava fazendo agronomia eles sempre me incentivaram muito e até hoje continuam me incentivando. Então o pai até às vezes me ajuda em alguma questão até de estar formalizando o produto às vezes até de estar levando esses produtos para os agricultores lá da região e eles ficam muito felizes em me ver feliz também. Me conta uma coisa, Leila, casa de ferreiro e espeto de pau? Ou você presta consultoria lá na terra dos pais? Ah, eu presto consultoria sim. Sempre que eu posso estou lá ajudando e dando alguma ideia, né? Alguma dica para eles para estar cada vez aperfeiçoando e melhorando o serviço deles. Não só do meu pai, né? Mas assim como também meus tios e toda a família que sempre tem o pé na terra, né? Família toda de agricultores, né? Então eu estou sempre lá assessorando sim e dando umas dicas para eles para melhorarem, né? Para ter uma melhor produtividade. O dia a dia da Leila é diversificado e não existe muita rotina na vida dela. Na empresa em que trabalha, ela atua como assistente técnica comercial no ramo de soluções biológicas para o agro. Eu trabalho na parte de assistência técnica, então eu acabo dando uma consultoria aos agrônomos das filiais da cooperativa que eu atendo e também fazendo essa visita e o pós-venda com os agricultores. Então muitas vezes eu vou lá, eu dou uma verificada na área, faço até mesmo coleta de análises para verificar se tem nematóides no solo, porque a gente inclusive tem produtos para nematóides e fungos de solo. Então a gente vai lá, faz a coleta de solo, a coleta de raízes de plantas e dá esse apoio técnico para o produtor. Essa parte de assessoramento, né? E depois faz todo o acompanhamento também do produtor. Para quem ama a profissão e tem certeza que escolheu o caminho certo a seguir, o encantamento é traduzido em palavras. O que eu gosto, sempre, como eu sou filha de agricultor, né? É o que eu falo, é uma profissão que eu acho espetacular, né? Você estar no seu dia a dia em contato com a natureza, ter essa liberdade de você estar no sol, estar visitando as lavouras, visitando o produtor. Porque eu sempre trabalho com muita humildade, né? Como eu sou filha de produtor, então eu me acerto muito bem sempre, tenho um bom relacionamento com agricultores e com o pessoal também do corpo técnico, né? Da cooperativa. Música Vimos mais uma linda história de colocação no mercado de trabalho de uma egressa do Centro Fag. Orgulho define, né professor? Se define. É importante a gente ver essas atividades, esses depoimentos, né? E a parte feminina trabalhando no campo. E nós, professores, sentimos orgulho disso, de ver esse pessoal no campo atuando e fazendo disso um prazer de vida, ou seja, uma profissão muito prazerosa. É interessantíssimo e nós sentimos orgulho muito grande disso. E com certeza, a parte feminina ou a mulher tomando seu posicionamento no campo, muito importante. E com certeza, a parte feminina ou a mulher tomando seu posicionamento no campo, muito importante.